Nesse vídeo vou mostrar como usar o seu celular ou tablet, como um mouse e teclado para o seu computador. Primeiro acesse o site. RemoteMouse.net No site, clique em Get Now. Na parte de cima, baixe o aplicativo para o seu celular. No meu caso para Android. Instale o aplicativo normalmente. Depois na parte de baixo, baixe o programa para o seu computador, seja ele Windows ou Mac. Instale o programa normalmente. Depois abra o programa Remote Mouse. O ícone pode estar perto do relógio do Windows. Perceba que o programa mostrará um número de IP. E é esse número que você precisará digitar no aplicativo em seu celular. Então abra o aplicativo do Remote Mouse no celular. E toque no sinal de mais no canto superior direito. E depois em Conecte através de IP. E digite o IP mostrado no programa em seu computador. Assim que conectar, basta passar o dedo na tela do seu celular para ver o ponteiro do mouse em seu computador se mover. Você também pode usar o teclado tocando nesse ícone em seu celular. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto